Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Com roubo de celular, população tem buscado seguro para os aparelhos. Gasolina chega até R$ 5,00 em alguns municípios do Pará. Conheça a diversidade de serpentes encontradas nas Américas. O cadastramento biométrico em Altamira. Pilates é uma das alternativas para envelhecimento saudável. E na entrevista de hoje vamos falar sobre microempreendedor individual. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um tipo de crime que tem crescido em todo o Brasil. O roubo e furto de celulares. É muito comum ouvir relatos de pessoas que tenham passado pela situação. E a recuperação do aparelho está cada vez mais difícil. Por este motivo, uma das alternativas procuradas pela população ao adquirir o celular é o seguro. A estudante Yasmin Lisboa já teve o aparelho celular roubado mais de uma vez. O rapaz estava de bicicleta, aí ele me parou, eu e uma colega e falou assim, você me passa o celular. No caso ele não estava armado, mas aí eu fiquei com medo de reagir, de repente ele puxar alguma coisa, uma arma, um canivete. Aí eu acabei entregando. E da outra vez, como foi furtado, aí não foi agressivo. Os celulares são utilizados a toda hora pelas pessoas e em todos os lugares, chamando a atenção de criminosos. Foi assalto mesmo, uma armada, tudo mais. Estava na parada de ônibus, aí a pessoa veio e roubou. Furtos e roubos de celulares têm se tornado cada vez mais comum. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, em 2017, mais de 11 mil aparelhos foram furtados ou roubados. Em média, um celular por hora. Além dos danos emocionais, os prejuízos são inevitáveis. Atualmente, as empresas de telefonia oferecem um sistema de seguros para aparelhos celulares. Começamos a trabalhar com esse produto em 2014, quando nós vimos a demanda crescente de vendas de telefone celular e a necessidade desse tipo de produto. O seguro pode cobrir o furto qualificado, quando há arrombamento ou algo parecido, ou danos leves, como a quebra. Ele cobre quebras acidentais do aparelho, tanto de smartphone quanto notebook, e furto qualificado dos aparelhos. Furto qualificado é aquele que tem ameaça, emprego de força, a subtração. Para acionar o seguro, o cliente deve registrar um boletim de ocorrência. Ele precisa, sim, de imediato, procurar a operadora do seu aparelho e solicitar o bloqueio do aparelho. E, mediante esse bloqueio, ele vai precisar dessa numeração para acionar a seguradora. Mediante esse primeiro passo, ele precisa procurar também uma delegacia e solicitar o boletim de ocorrência. Que esses dois documentos se fazem necessário para acionar a seguradora. A procura pelo serviço está aumentando cada vez mais. Na verdade, a gente percebe hoje, mesmo pelas pesquisas da Secretaria de Segurança, aqui no Pará, por exemplo, Hoje, a gente percebe que em cada cinco pessoas, uma é furtada. Essa é uma pesquisa, uma estatística que está sendo divulgada, inclusive, nas mídias. E, realmente, hoje está muito frequente, de fato. E, realmente, a demanda e a procura, hoje, tem sido, realmente, bastante grande. Uma audiência pública no Ministério Público Federal, em Belém, discutiu o atraso no projeto de urbanização da Vila da Barca. A reunião reuniu procuradores da República, representantes da Prefeitura de Belém e moradores da Vila da Barca. Em 2017, uma vistoria do Ministério Público constatou o abandono das obras e a situação precária das famílias que ainda vivem nas palafitas. Além disso, moradores desalojados pelo projeto reclamam de atrasos no pagamento do auxílio-aluguel e da falta de reajuste no valor do auxílio. Na Vila da Barca, já deveria estar pronto o conjunto habitacional, mas só parte foi entregue. O restante da obra está atrasado há mais de 10 anos e ainda falta construir mais de 500 casas, de acordo com o Ministério Público. O valor da gasolina tem aumentado consecutivamente, semana a semana. Isso porque a Petrobras adotou, desde julho de 2017, uma nova política de reajustes. Em algumas cidades do Pará, como a Lenquer, a gasolina chegou a custar, nesta semana, quase R$ 5. O combustível está cada vez mais caro e os valores não param de subir. Além de apertar o bolso do consumidor, este aumento influencia no valor de serviços e produtos diversos. As consequências do reajuste nós conhecemos, mas o que está por trás da alta do combustível? Todos nós estamos parcialmente perdidos em relação aos aumentos e reduções da Petrobras. Por quê? Porque a partir do dia 1º de julho, elas começaram a ser diárias. De julho de 2017 até agora, já foram 137 reajustes. A soma total dessas alterações equivale a quase 17% a mais no valor da gasolina e mais de 19% de aumento no valor do diesel. O cenário de instabilidade é desfavorável para o consumidor final e também para os postos de gasolina. Os postos já estão diminuindo os seus horários de atendimento, os postos já estão demitindo muita gente, o movimento caiu absurdamente. Aquelas pessoas que tinham dois carros agora têm um carro, aquelas que tinham um carro e uma moto agora só estão com a moto, os que só estavam com a moto estão andando de ônibus e está cheio de carro usado por aí. Então, se o governo não tomar conta de diminuir os impostos, porque veja só, a margem média Belém de um posto está mais ou menos 35, 40 centavos, mas só de CMS, PIS, COFINS e CID, para cada litro de gasolina vendida no estado do Pará é 1,75 reais, ou seja, quase a metade do valor da gasolina é imposto. É tipo assim, compra o imposto e leva um litro de gasolina. Também é preciso atentar para as particularidades do Pará. O combustível que chega ao estado vem por três meios, via navio na cidade de Belém, vindo do estado do Maranhão por rodovia ou ferrovia e também nas bases navais do sul do Pará. O percurso até chegar ao consumidor final é acrescido de diversos impostos e custos. A gasolina que nós recebemos no Pará, grande parte dela vem via cabotagem, ou seja, vem por navio. Já é um custo diferenciado. Outro fator muito grande é que nós estamos muito distantes de uma refinaria. Quando a Petrobras diz, por exemplo, que vai ter um aumento de X ou uma redução de Y, é um valor médio. Então, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, onde tem uma refinaria ali ao lado, esse reajuste, ele é menor do que o reajuste quando diz respeito a trazer para Belém. Por quê? Nós estamos a pelo menos 3 mil quilômetros da refinaria mais perto. E isso onera. O presidente do Sindicato de Combustíveis do Pará defende que uma das soluções possíveis para que a população não sofra com o aumento da gasolina e do diesel é que os reajustes da Petrobras passem a ser menos frequentes. Eu queria me direcionar ao doutor Pedro Parente, atual presidente da Petrobras. Eu preciso tirar o meu chapéu para o doutor Pedro Parente. Por quê? Porque ele, com o conhecimento que ele tem, ele conseguiu fazer com que a Petrobras voltasse a ser uma empresa que desse lucro. Porém, a forma como ele está fazendo com os parâmetros internacionais, que está correta para nós brasileiros, para nós população, para nós revenda, ainda é um período de adaptação que vai levar muito tempo. Então, eu gostaria de sugerir ao doutor Pedro Parente que ele fizesse o seguinte, que os reajustes passassem a ser quinzenais durante um ano, depois passassem a ser semanais durante mais um ano, e depois que eles passassem a ser até mesmo diários, mas não diário de um dia para o outro, diário com 48 horas. Porque, veja só, eu só posso fazer pedido até às três da tarde. Ele faz um aumento às quatro horas da tarde, eu já fiz o pedido, esse pedido vai chegar amanhã num preço muito mais alto, e eu não tenho nem como cancelar, porque se eu precisar cancelar, eu tenho que pagar uma multa, tá? Fiscais do PROCON estão vistoriando bancos públicos e privados em Belém. A ação é motivada por reclamações de consumidores. Os fiscais estão verificando a disponibilidade de entregas de senhas e disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor para a simples consulta. Também estão checando se está sendo respeitado o atendimento prioritário para as pessoas que dependem desse tipo de serviço. Pela lei municipal, o consumidor pode esperar para ser atendido 20 minutos em dias normais e até 30 minutos em vésperas ou após feriados prolongados. A Secretaria Municipal de Economia é o órgão na esfera municipal responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelas agências bancárias aos usuários da capital. E vamos agora falar de alimentação. Segundo o último levantamento realizado pelo Diese, o preço do pescado comercializado em mercados municipais de Belém fechou 2017 com alta de preços. Alguns bem acima da inflação de 2% estimada para o período. De acordo com o órgão, a maioria das espécies apresentaram alta no preço entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado. O destaque foi para a raia, com reajuste de 43%, seguida da sarda com alta de 26% e a piramutaba com 23% de reajuste. Espécies como tucunaré, tainha e xarel tiveram uma alta em média de 20%. Entre as espécies que tiveram queda nos preços, o Bagri apresentou queda de 5%, o Mapará, menos 1,98% e Camorim com queda de 1%. Devido à aproximação da Semana Santa, a tendência a partir de agora é a elevação nos preços em todo o estado. 2017 foi um ano positivo para quem sonhava em ter o próprio negócio. De acordo com a Serasa, somente no mês de janeiro foram criadas mais de 190 mil empresas no país. Um dos principais fatores que provocaram esse crescimento foi a recessão econômica, que incentivou os empreendimentos informais. Aqui no Pará, estima-se que foram mais de 319 mil. Neste cenário, o Sebrae oferece, através do Programa de Microempreendedor Individual, formação, capacitação e regularização para quem pretende montar o seu próprio negócio. E este é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Pericles Carvalho. Ele é gerente de relacionamento do Sebrae aqui no estado do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, desde já você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Pericles, quando a gente fala de microempreendedor individual, vamos entender que categoria é essa, quem são essas pessoas ou quem pode se tornar um microempreendedor? O microempreendedor individual é uma categoria de empresário onde os critérios pedem sim, qualquer pessoa pode ser, contanto que ela não seja, por exemplo, aposentada por invalidez, ela não pode ser funcionário público, porque existem leis que regulamentam essa questão de funcionário público ter empresa ou não. Mas, teoricamente, qualquer pessoa pode ser, desde que ela não seja aposentada por invalidez, ela não esteja vinculada com o CPF dela, sociedade e outras empresas. É um empreendedor, como outro qualquer, mas que ele tem um tempo, um faturamento menor que as empresas comuns. O faturamento dele tem que ser de até 81 mil reais por ano e ele não pode ter sócios e apenas um empregado de carteira assinada. Ou seja, ele pode ser aquela pessoa que trabalha com artesanato, que trabalha com culinária, que deseja regularizar a sua situação, a forma de vender os seus produtos. Isso. O empreendedor individual, ele pode ser, tem diversas categorias que ele pode ser, existem mais de 400 atividades que a legislação prevê que pode se formalizar como empreendedor individual. A maioria delas está na área do comércio, né, e essa questão de produtos alimentícios, alimentação fora do ar também tem várias categorias que o empreendedor pode se encaixar. Agora, qual é a situação do SEBRAE, a posição do SEBRAE para ajudar essas pessoas? Como é que funciona? O SEBRAE, ele, como o próprio nome diz, é um órgão que dá apoio para a formalização, ele não formaliza. Quem formaliza é a Receita Federal. Todo o processo é feito dentro do Portal do Empreendedor, que é um portal que é regido pela Receita Federal, e o SEBRAE lhe dá apoio, ele pode orientar como é a formalização, qual é a melhor maneira dele chegar, qual é a categoria que ele pode se encaixar, mas isso tudo depende diretamente da vontade do empreendedor. O SEBRAE faz a orientação na formalização, após a formalização, se for preciso, nós temos cursos específicos para o microempreendedor individual, e também algumas capacitações que são próprias para eles, porque existe uma necessidade de que o microempreendedor individual, como o próprio nome diz, ele é sozinho. Então, a gente não pode ter um curso de 12 horas para o microempreendedor individual, porque ele vai deixar a empresa dele por 3, 4 dias sozinho. Então, a gente começa a trabalhar cursos mais voltados para a realidade do microempreendedor individual. E como é que vocês veem esse mercado para esse ano de 2018, né, Pericles? O SEBRAE, ele também faz estudos nesse sentido, para orientar essas pessoas sobre o melhor negócio, o melhor segmento, para que ele possa dar entrada, para que ele possa se formalizar. A gente tem alguns estudos, principalmente em relação a datas comemorativas, preparação para datas comemorativas, quer dizer, vem aí durante o ano de 2018, a gente tem dia das mães, dia dos namorados, Natal, enfim, muitas vezes o empreendedor pode usar essas datas comemorativas para dar uma alavancada no negócio dele. E também a questão de mercado, é preciso fazer uma análise. Muitas vezes o empreendedor, ele faz o empreendimento por necessidade, ele perdeu o emprego, está precisando sustentar a família, e aí o impulso é empreender naquilo que ele mais sabe fazer. Ah, eu sei muito bem fazer bolo, eu vou ser boleira. Vamos analisar o mercado primeiro, vamos ver quantos concorrentes você tem, o que você pode fazer para se diferenciar no mercado. O seu cliente quer o quê? Ah, eu posso fazer entrega do bolo, porque tem muita gente que não faz a entrega, então eu já vou começar diferente. Essa análise o SEBRAE também pode ajudar a fazer, mas é preciso que ele entenda um pouco o cenário. E não precisa ser especialista para isso. Olhe ao redor da vizinhança, dê uma olhada na internet, alguns estudos e procure o SEBRAE, que o SEBRAE pode orientar melhor dessa maneira. E, Péricles, esse microempreendedor, ele também vai pagar alguns impostos, ele vai ser, como a gente falou aqui, regularizado pela Receita Federal, então ele também vai fazer parte de todo um cronograma. É, o microempreendedor, ele está enquadrado na categoria de Simples Nacional. O microempreendedor individual, ele paga no mesmo boleto, que é a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, ele paga R$ 47,00 em relação ao INSS, paga R$ 5,00 do ICMS e R$ 1,00 do ISS. Isso dependendo da atividade, seja ele for comércio ou serviço. Essa contribuição dele, esse imposto que ele paga, além dos impostos de ISS e ICMS, tem a contribuição dele para a aposentadoria, que é para o INSS. Então, nesse boleto que ele paga, é preciso que ele tenha a sua consciência. Se me formalizei, eu tenho o direito à aposentadoria, eu tenho o direito ao auxílio reclusão, auxílio maternidade, quando for mulheres, auxílio doença, mas ele precisa estar com seus impostos em dia, com este boleto em dia, porque é nele que está a contribuição do INSS. Então, a gente poderia destacar como os principais benefícios de se regularizar, justamente, fazer parte desse quadro, adquirir também esses direitos oferecidos pelo governo. Isso, isso. O principal ponto do microempreendedor individual é esse. A contribuição para o INSS é de passar a ter, contribuir para ter uma aposentadoria mais lá na frente, depois de tanto tempo de trabalho. Existem, claro, regras do tipo quantas contribuições mensais tem que ter, que são regras da Previdência, que o SEBRAE pode ajudar a esclarecer melhor para o empreendedor, mas é um benefício, sim, que a gente sabe que trabalhando na informalidade, ou ele contribui de forma autônoma, que é muito mais caro o valor, a contribuição de forma autônoma para o INSS é 20% do salário mínimo, e no caso do microempreendedor individual é 5% do salário mínimo. Então, é uma vantagem de ser empreendedor individual, claro, se ele for empreendedor e realmente tem um trabalho para fazer. Com certeza. E eu acho que outro ponto que a gente pode esclarecer, que para ele ser um microempreendedor individual, ele não precisa ter a sede da sua empresa, ter uma loja formalizada, funciona de várias maneiras alternativas, são várias as regras. Isso. Ele pode ser, em BIC, empreendedor individual, inclusive ambulante. Ele pode ter, no momento da formalização, se exige no cadastro o endereço residencial da pessoa, mas ele pode dizer que ele é um vendedor ambulante e aí não tem necessidade dele ter esse ponto fixo. Assim como ele também pode ter o ponto fixo, ele coloca isso no cadastro também. É bem flexível, é uma questão bem simples e pouco burocrática para se formalizar como microempreendedor individual. É interessante para quem está trabalhando agora, quem começou, está na informalidade, é muito interessante se formalizar, você tem uma série de benefícios, inclusive negociações com bancos, acesso a crédito, cartão de crédito, enfim, serviços que um empreendedor sendo pessoa física não teria direito. Com certeza. Você fala pessoa física porque a partir do momento que ele faz essa regularização, ele recebe o CNPJ. Isso. Na hora, quando ele está acessando o portal do empreendedor, ele já recebe o cartão dele do CNPJ. E aí ele passa a ser empresa, tem os direitos e deveres de uma empresa. Certo. Quem quiser se cadastrar, tem mais detalhes, Péricles, como é que a gente faz? Pode procurar o SEBRAE, através da nossa sede, lá na municipalidade aqui em Belém, e nos 12 regionais que nós temos espalhados ao longo do Estado. O 0800, pode procurar pelo 0800, 570, 0800. E esse número vale para todo o Brasil. Quando você liga pelo seu código de área, é direcionado para o Estado de onde você está ligando. E também vocês podem procurar o SEBRAE pelo site. Nós temos o portal, nós temos o Fale com Especialista, que também pode atender vocês, que é um chat. Então, nós temos vários canais para que os empreendedores possam procurar a gente. E, inclusive, pelo site já se pode cadastrar na hora? Não pelo site do SEBRAE, pelo site do Portal do Empreendedor. Mas lá no site do SEBRAE tem todas as orientações como é que ele pode fazer. Com certeza. A gente agradece, Péricles, a sua participação, as suas informações. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número é o 98802-3444. Agora, nós vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira será mais uma vez com chuvas em grande parte dos municípios paraenses. Em Ananideu, ou na região metropolitana de Belém, não será diferente. A previsão é de céu encoberto e chuvas durante todo o dia. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Na capital acriana, a previsão também é de temperaturas baixas. Durante toda a sexta-feira está previsto céu encoberto. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Em Belém, mais uma vez, a sexta-feira será com chuvas, principalmente durante a tarde. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. E falando em clima, ao longo dos próximos dois meses, a previsão é que sejam registradas chuvas acima do normal no Amazonas. O possível aumento das precipitações colocou autoridades em alerta. Ontem, a Defesa Civil realizou a primeira reunião do Comitê Técnico de Monitoramento da Cheia de 2018 com vários órgãos que atuam no monitoramento dos rios e do clima. As ações de resposta a possível enchente foram apresentadas. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia prevê chuvas acima da média até março na Amazônia Ocidental. A maior preocupação dos especialistas é que o volume de chuvas poderá ser maior em um período historicamente mais chuvoso. Jovens de Belém que pararam de estudar e que querem voltar aos estudos podem se inscrever no ProJovem Urbano até o dia 28 de fevereiro. O programa está com inscrições abertas para jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino médio. Mara Leal tem mais informações. O ProJovem é um programa do governo federal e que aqui em Belém é administrado pela Secretaria Municipal de Educação. O ProJovem Urbano Belém está com inscrições abertas e é justamente para aquela pessoa que não concluiu o ensino fundamental e que quer concluir em um menor espaço, em um menor tempo. Eu estou aqui com a Thalita Carvalho, que é coordenadora geral do ProJovem Urbano de Belém e vai explicar para a gente como funciona. Thalita, uma principal dúvida. No que o ProJovem se diferencia de outras modalidades, como o EJA ou o supletivo? Bom, o ProJovem é uma modalidade de EJA, porém, ele integra uma qualificação profissional para este jovem, certo? No caso desta edição do ProJovem, é uma qualificação voltada para o arco da telemática, informática, forma um jovem para ser assistente de vendas, de telemarketing, de microcomputador, certo? E, além disso, também, ele oferece para esse jovem uma sala de acolhimento. O que é essa sala de acolhimento? Muitos jovens, principalmente mulheres, deixam de estudar porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, o ProJovem oferece essa oportunidade para essa pessoa ir à escola e levar também a sua criança e ter um espaço lá disponível para essa criança ficar enquanto o pai ou a mãe está na sala de aula. Muito legal. E quanto tempo dura esse curso e a pessoa que já sai certificada de conclusão de ensino fundamental e com a certificação profissional? Exatamente. O ProJovem tem a duração de 18 meses e, no final do programa, ele recebe as duas certificações, de ensino fundamental e de qualificação profissional. Aqui em Belém, o ProJovem vai ocorrer em uma escola específica. Quantas vagas estão sendo ofertadas? Onde fica essa escola? Estão sendo ofertadas para esta edição especial 200 vagas lá na Escola Municipal Rótari, que fica no bairro da Condo. Certo. Precisa de algum critério para participar? Quem pode se inscrever? Bom, quem pode se inscrever são jovens entre 18 e 29 anos, que já estejam alfabetizados, ou seja, saibam ler e escrever. O que eles precisam? Leva a RG, CPF, um comprovante de residência e um comprovante da escolaridade que ele parou. Porém, se esse aluno não tiver esse comprovante da escolaridade, não tem problema. Na hora, a gente aplica um teste de proficiência com esse aluno e ele pode efetuar a matrícula dele. Perfeito. Então, não importa em qual série esse estudante parou. Desde que não tenha concluído o ensino fundamental, ele pode concorrer a uma vaga? Pode concorrer a uma vaga. Pode procurar a Secretaria da Escola Rótari e efetuar a matrícula dele. Tá certo, Thalita. Obrigada por conversar conosco. Obrigada pelas informações. Então, fica aí a dica. Aquele estudante que não concluiu o ensino fundamental, quer concluir os seus estudos, pode se inscrever no ProJovem. A duração do curso é de apenas 18 meses e o estudante ainda sai qualificado profissionalmente. Tá aí uma boa oportunidade, né? Esta semana, uma equipe da Defesa Civil de Belém visitou o Portal da Amazônia. Eles checaram denúncias dos frequentadores sobre a rachadura no calçadão da Orla. Desde outubro de 2017, foi relatado a rachadura. Agora, o espaço corre risco de desabamento. Os técnicos da Defesa Civil isolaram a área da rachadura e esperam uma ação de manutenção da Prefeitura de Belém. Em nota, a Secretaria de Urbanismo informou que foi feito o levantamento técnico dos danos e das medidas necessárias para resolver o problema do calçadão. Orçada em R$ 100 milhões, a Orla do Portal da Amazônia possui cerca de 2 quilômetros de extensão e foi entregue em 2012. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça a diversidade de serpentes encontradas nas Américas. O cadastramento biométrico em Altamira. E pilates é uma das alternativas para o envelhecimento saudável. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de serpentes. 14 pesquisadores de seis países diferentes se reuniram para mapear e construir um banco de dados sobre as espécies de serpentes presentes nas Américas. O Pará e a Amazônia Brasileira foram representados no projeto por meio do Museu Emílio Guilde. Comumente associadas à negatividade e ao veneno, as cobras têm sim o seu valor e importância para a natureza. Elas são importantes, por exemplo, para o equilíbrio ecológico e o controle de população de presas. Da área que vai do sul da América do Norte até a Argentina, foram mapeadas 886 espécies de serpentes. O estudo inédito foi realizado de forma integrada, reunindo dados de 27 países. Nós mapeamos uma área que a gente define, denomina como região neotropical, que é formada, que ela é constituída desde da Flórida, nos Estados Unidos, até a Argentina, passando então pela América Central e América do Sul. Mapeamos 27 países. Desses 27 países, foram registradas 886 espécies de serpentes em diferentes ambientes. Então, essa região neotropical, ela mantém um conjunto de características próprias, de ambientais e biológicas. A contribuição do Pará no mapeamento foi realizada pelo grupo de pesquisa em herpetologia do Museu Emílio Gueldi. Das 886 espécies encontradas, 150 estão na Amazônia brasileira. Nós esperávamos que fosse a região com a maior diversidade. No entanto, a gente viu que a Amazônia, embora ela seja com a maior diversidade, ela é a região que foi menos explorada. Todos os registros para a Amazônia, eles estão principalmente voltados em regiões desenvolvidas, então, onde tem centros de pesquisa, universidades. Então, na Amazônia, existem áreas remotas que não se tem o conhecimento delas. Então, esse foi um dado importante. A Amazônia é mega diversa, mas foi a região menos explorada. Essa é a coleção de herpetologia do Museu Emílio Gueldi. Aqui é possível encontrar cerca de 40 mil exemplares de 120 espécies diferentes de serpentes. E por ano, esse número cresce cada vez mais. Até porque o grupo de pesquisa em herpetologia do museu descobre e descreve cerca de 10% a mais de serpentes do total da coleção. Esse banco de dados, esse grande banco de dados, foi montado com o objetivo de fazer esse mapeamento. O Museu Gueldi entrou, foi uma participação bem importante e decisiva para se conhecer essa lacuna aqui da Amazônia, porque o museu mantém uma coleção de espécimes de anfíbios e répteis, no caso especificamente de serpentes. Ele mantém, então, esse conhecimento sobre a Amazônia. Então, o museu entrou especificamente com essa contribuição da Amazônia para compor o banco de dados. O mapeamento servirá como base para políticas ambientais, ações de conservação e novas pesquisas. O estudo foi publicado em Revista Científica Internacional e está disponível para a população. Qualquer política ambiental que se tem, ela é feita com base em conhecimentos científicos. Então, você tem que pautar o governo, os órgãos públicos, tem que pautar suas decisões em cima de conhecimento científico. E é isso que o estudo trouxe, um conhecimento científico sistematizado, um banco de dados disponível para aqueles gestores que quiserem utilizar esses dados. Áreas que precisam ser preservadas, locais onde precisam de investimentos para pesquisa, investimento para colocar profissionais atuando. Então, são resultados que podem ser usados em diferentes esferas do poder público. Esta semana, falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o recadastramento biométrico. Vamos conferir como está o processo em Altamira. Este ano, a votação no município ainda não será biométrica. Porém, os eleitores já estão buscando a atualização nos cartórios eleitorais. Além de ser um sistema mais seguro para o eleitor, o cadastramento dificulta fraudes na votação, já que digitais ou títulos duplicados podem ser identificados durante esse processo. Para fazer o cadastro biométrico, o eleitor deve levar o RG, o CPF e o título de eleitor. O procedimento é simples e rápido. Provavelmente, de acordo com as estatísticas que nós temos, este ano ainda é a eleição no município de Altamira, não será totalmente através da biometria. Dependendo do número de eleitores que já têm efetuado seu cadastro na biometria, nós podemos rever essa situação. Mas isso depende do comparecimento do eleitor ao cartório eleitoral. A biometria, ela dá segurança ao eleitor no seu processo, na hora do seu voto. E também dá a segurança da justiça eleitoral, a credibilidade da justiça eleitoral e a legitimidade da justiça eleitoral. Aqui em Altamira, muitos eleitores já estão procurando a sede. A recomendação é que os eleitores possam antecipar o cadastramento para evitar tumultos e filas no futuro, já que existe data determinada para cessar o cadastro. O período de Altamira, ele vai se estender até o início do próximo ano de 2019. Contudo, nós temos que ressaltar que até o dia 9 de maio, nós efetuaremos esse cadastro eleitoral. Depois nós vamos suspender esse período até o mês de novembro. Porque durante o mês, esse período de maio até final de outubro, nós não poderemos mais mexer no cadastro do eleitor. Então será suspenso. E ele retoma em novembro para nós viabilizarmos e fecharmos o cadastramento eleitoral aqui no município de Altamira. A biometria é a identificação do eleitor por meio de reconhecimento da impressão digital por um leitor biométrico. O sistema proporciona mais segurança ao processo eleitoral, garantindo que ninguém votará no seu lugar. No cadastramento biométrico, são coletados a assinatura eletrônica do eleitor, foto e impressões digitais. Aqui em Altamira, a meta é atender 350 eleitores por dia. 27 municípios do estado do Pará já estão com o sistema concluído e 117 cidades ainda estão em processo de cadastramento. Ou seja, 40% dos eleitores paraenses já usarão a biometria nas próximas eleições. A meta é cadastrar 50% pelo menos da população aqui da cidade este ano. A meta aqui no Brasil é que até 2022, todos os eleitores do país estejam cadastrados usando o método da biometria. Aqui no Pará, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, até 2020, todos os paraenses devem estar cadastrados. A biometria é uma técnica hoje obrigatória e quem não realizar a biometria pode perder o título. O estado do Pará tem 144 municípios. Desses, 27 municípios já foram efetivamente concluídos. Estou contando já Belém, que termina agora no dia 23 de março. Os outros 117 ainda não foram concluídos. No entanto, desde o dia 30 de novembro, o Tribunal alcançou esses eleitores com a modalidade de cadastro ordinário. Então, todos os eleitores desses municípios, inclusive da região do Xingu, podem comparecer ao cartório eleitoral e já se antecipar fazendo o seu cadastro. O que o Tribunal pretende fazer agora é incluir mais uma quantidade de municípios na modalidade obrigatória, que a gente chama de revisional. Mas, de qualquer maneira, como já foi dito aqui, 2020 deve ser o prazo final para a conclusão de todo o estado do Pará. Hoje nós temos cerca de 40% do eleitorado cadastrado. Isso dá um pouco mais de 2 milhões de eleitores, mas ainda resta um número significativo para os 5,5 milhões, que é o tamanho do estado do Pará. A campanha de arrecadação de sangue foi intensificada no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá. Para o período de carnaval, o órgão espera arrecadar cerca de 80 bolsas de sangue do tipo O positivo. Também são esperados pelo menos duas bolsas de AB negativo, considerado o tipo de sangue mais raro. Doadores cadastrados e entidades parceiras estão sendo convidados a colaborar com o recrutamento de mais voluntários. O Ministério da Saúde determina que os hemocentros garantam um estoque de segurança para eventualidades de não coletar sangue durante o período de oito dias de folia. E falando em saúde, vamos falar do método Pilates, que está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo, principalmente por pessoas na terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável, pois trabalha a mente, o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios há essa integração de corpo e mente, em que envolve respiração, controle do movimento. E os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente, com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade, que é uma valência física muito importante, inclusive para a funcionalidade. Aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. A força há mais de um ano, porque é para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, porque eu caía muito. Aí depois que comecei a fazer Pilates, já melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então, na avaliação a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso, e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de Pilates, todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio, muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. Equilíbrio, então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio. Com o tempo ele vai se tornando mais difícil e aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto. As turmas são reduzidas. Em média, elas contam com 3 ou 4 alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. Dançar transforma vidas, inicia sonhos e é uma das atividades mais divertidas e gratificantes que podemos encontrar. Dançar é capturar o ritmo da vida. Dançar é uma forma de fazer arte com o corpo. Aos interessados em adquirir conhecimento nesta área, o Centro Cultural Sesc Boulevard está com inscrições abertas para oficinas de dança. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, há cursos para todos os estilos e idades. As crianças, por exemplo, podem fazer curso de balé infantil ou de danças lúdicas. Os jovens, há também as opções de danças urbanas, danças contemporâneas. Para os adultos, há balé adulto, dança de salão. Há várias modalidades, de acordo com o gosto de cada pessoa. É só escolher qual tem mais afinidade e ir até o Sesc Boulevard para fazer a inscrição. A inscrição pode ser feita até o dia 3 de fevereiro, levando o RG, CPF e comprovante de residência. Agora, quem é comerciário também tem que levar a carteirinha do Sesc. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí